Bom galera, pra gente não perder essa regulagem, a guitarra já foi ajustada, mas pra gente não perder a regulagem com a troca das cordas, eu recomendo que vocês troquem as cordas uma a uma, tá ok? Então eu vou colocar esse jogo de corda aqui, eu vou começar a tirar as cordas uma a uma, começando aqui pela sexta corda, que é o misão. Eu vou aproximar aqui pra vocês poderem enxergar legal, deixa eu desligar a luz aqui. Então começando pelo misão, a gente vai começar a fazer a retirada da corda, que é bem simples, vai desenrolando aqui, e aí a corda já tá parcialmente solta. A corda tá parcialmente solta, a gente passa a corda de volta pela ponte, a corda vai sair aqui atrás, a gente retira essa corda, E vamos pegar a próxima corda que a gente vai encaixar aqui, tá ok? Vamos abrir o jogo de corda aqui. Esse jogo é o híbrido do Ernie Ball, né, como eu já disse no começo do vídeo. Coidamento muito bacana, que é um time bem legal. Vamos então fazer essa troca das cordas aí. Vamos começando aqui com a primeira, a sexta corda que é a 046. Então a gente vai passar a corda pelo buraco na ponte. A gente puxa aqui desse lado, a corda encaixa na ponte, você estica a corda aqui, e vai levar a corda chegando então até a tarraxa. Passando desta forma pela tarraxa. Vou mostrar pra vocês verem. A gente vai passar a corda aqui, estica. Bom, como eu já disse em outros vídeos, eu recomendo não deixar a corda totalmente esticada, porque ela pode arrebentar, ou então ela pode escapar com o passar do tempo. Então, recomendo deixar uma certa barriga aqui, na tensão, pra gente poder enrolar essa parte da corda, tá ok? Bom, então deixamos uma certa barriga aqui, pode calcular mais ou menos, aqui na terceira traste aqui, o espaço de quatro dedos. Então a gente vai com o enrolador, vai encaixando a corda, Vamos enrolando a corda aí. Pra ficar bem bacaninha, a guitarra vai ficar bem legal. Bom, feito isso, temos a sexta corda instalada. Temos a corda instalada. A gente vai afinar a guitarra. Vamos afinar essa corda e fazer isso nas demais, tá ok? Bom, agora que vocês já acompanharam esse processo, eu vou desligar a câmera e eu volto então com a guitarra com todas as cordas trocadas, tá ok? Vamos aguardar um pouquinho.